A FENPROF está satisfeita com este número de vinculações dos professores ou não? Claro que é insuficiente, é evidente que nós todos nos lembramos que durante a legislatura anterior, do Governo anterior, vincularam apenas 4 mil professores à volta disso e que agora, ao fim destes dois anos, já são 7 mil colegas os que entraram. Só que, mesmo assim, este é um número que está muito aquém das necessidades das escolas e também do direito que os professores em precariedade têm ao fim de três anos, que é isso que o Ministério da Educação tem dito e o Governo, duas renovações, três anos de serviço, de entrarem nos quadros e a prova disso é que se candidatam, por exemplo, ao concurso externo extraordinário, precisamente para vinculação extraordinária, mais de 29 mil, quase 30 mil professores e entram apenas 2 mil e 84, o que significa que do conjunto de professores que têm três ou mais anos de serviço, alguns têm 10, têm 15 anos de serviço e que reúnem os demais requisitos para poderem concorrer ao concurso externo extraordinário, que é para a vinculação extraordinária, 93% desses professores ficam de fora e, portanto, estamos a dizer que colegas com 10, 12, 15 anos continuam mesmo num processo extraordinário de ingresso nos quadros a não ingressar. No concurso normal, portanto, que não é o extraordinário, que é aquele da tal norma travão que existe, existe. Bom, aquilo que nós temos é que, na verdade, 97% dos candidatos também não entram. Evidente que aqui a situação é distinta, porque há aqui candidatos que não têm, até podem não ter tempo de serviço, não é? A partir daí eles não concorrem, mas podem existir. Mas, portanto, eu diria assim, se nós considerarmos todos os professores que já trabalham há três ou mais anos, e estamos a falar daqueles que, pela Lei Geral do Trabalho, deveriam entrar nos quadros, nós podemos dizer que, na verdade, em média, cerca de 95% destes colegas não conseguem ingressar num quadro e que as escolas continuam a ter muitos lugares que poderiam ser abertos para professores do quadro escola e que não são ocupados. Alguns porque o Ministério não mete as vagas a concurso, outros porque mesmo indo a concurso, o Ministério da Educação impede que os professores que são contratados, por exemplo, que não são dos quadros, concorram diretamente para os quadros das escolas. E é por isso que, no fim de todo este processo, há 1.230 lugares que, apesar de estarem vagos, apesar de irem a concurso, ficarão por preencher. E as escolas vão ter que recorrer a colegas dos quadros de zona pedagógica, ou até a contratados, para os poder preencher. Porquê? Porque os contratados, os colegas que não estão nos quadros, são impedidos de concorrer diretamente para os quadros de escola ou para os quadros de zona pedagógica. E isso não tem sentido nenhum. E porque depois ficam professores por colocar, professores por vincular e vagas por preencher. Nós alertámos isso ao Ministério da Educação, logo durante o período da negociação, mas o Ministério acabou por impor este regime, que é um regime que, na nossa opinião, não é positivo. Quer para as escolas, quer para os professores. E, portanto, aquilo que nós hoje podemos dizer é que, se já era essa a nossa convicção, aliás, dissemos-lo e temos-lo dito em reuniões ao Ministério da Educação, que é necessário alterar o regime de concursos. E é indispensável aprovarmos, negociarmos, ainda antes do final da legislatura, até porque para o ano não é um ano de concurso geral, podermos aprovar precisamente um novo regime de concurso que possa, simultaneamente, levar a que as necessidades das escolas sejam satisfeitas. E o direito aos professores que trabalham há mais anos poderem ingressar no quadro e terem alguma estabilidade, é possível fazer um regime muito melhor do que aquele que nós temos. Agora, é preciso também que haja a vontade política, neste caso, do Ministério da Educação e do Governo, de fazer essa negociação. Esperemos que isso ainda seja possível no próximo ano. Em termos de tempo, é possível. Agora, a vontade política, e isso é que temos que perceber, também existe.